Vamos rezar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão, meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando você neste momento, e a Santíssima Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, possa estar te acompanhando. Vamos hoje, juntos, me gritar o Evangelho de Lucas. Ou melhor, o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 23, que é o Evangelho da sexta-feira, da sexta semana, do tempo pascal. E eu quero te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações. Para que assim você possa estar sempre recebendo os nossos conteúdos de fé, os nossos conteúdos de orações. Nós estamos numa primeira meta de chegarmos aos cem mil inscritos. E eu quero contar com você, para que nós possamos alcançá-la. Vamos juntos? E agora vamos rezar o nosso Evangelho. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentiste tristeza. Mas, eu hei de ver-vos novamente. E o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. No clima da vigília, da paixão, Jesus, ele prediz a tristeza, a dor e as lágrimas dos apóstolos, enquanto o mundo gozará de sua aparente vitória. Mas tudo mudará. Vossa aflição se transformará em alegria. A mudança radical é ilustrada pelo exemplo da mãe que dá à luz no meio do sofrimento. É a sua hora. Volta aqui o tema joânico da hora, de Jesus que ocorre pela primeira vez nas bodas de Caná, e é orientado para a morte de Cristo. A tristeza pela morte de Jesus, mudar-se-á em alegria ao reverano, a ressurreição, e sela uma alegria que nada nem ninguém poderá tolher. Serão tão acumulados de alegria que não terão necessidade de pedir coisa alguma. Na Bíblia, a alegria é sempre o grande sinal do mundo novo, do mundo do futuro. Todavia, ela nascerá das tribulações e um parto doloroso. Assim como das dores do parto nasce para a mulher uma nova vida, assim dos sofrimentos e da obscuridade da sexta-feira santa, brotará a alegria e a luz de Páscoa. O sofrimento, então, é quase uma lei da vida. Desde o nascimento, surge daqui o problema. Como pode o sofrimento, que aparentemente é só força negativa e aniquiladora, estar na origem do parto do novo reino? Seria falso pensar que Deus se serve deliberadamente do sofrimento para instaurar o seu reino? O sofrimento não é querido em si mesmo, mas torna-se um momento ineliminável, porque a instalação do reino de Deus se dá sempre numa dialética de luta e de oposição desencadeadas pela força do mal. A vitória, bem nos sabemos, é sempre precedida de luta até luta mortal. E esta não é nunca um inóquio exercício de ginástica, mas é agonia e choque de adversários. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, é inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.